Mais um dia aqui em Stonescraft, o local que a gente fez uma pirâmide. Bloco de netherite. É, pra ser que não sabe o que eu tô falando, vem o último vídeo. Mas, chega de construções. Hoje o meu plano é trabalhar aqui na Ilha do Dragão. Eu tava dando uma pesquisada num dos meus mods aqui de Stonescraft, até que me lembrei que eu sou o dono do mod do Draconic. Eu descobri que uma das armaduras do mod pode me dar um campo de força. Eu quero um campo de força. E do mesmo jeito que eu tenho essa espada aqui, ó, que dá 1.500 de dano. Vocês comentaram que meu amigo Abu tem uma espada que dá um pouquinho mais de mil também. Eu quero ter essa espada dele como campo de força. Eu tô muito animado, na real, pra mexer com essa de armadura e espada de novo. Eu amo mexer com isso. Então, você que tá animado aí pra essa saga da armadura que a gente vai começar, já se inscreve e deixa o gostei. Agora, pra fazer essa pirâmide pequenininha de netherita, eu tive que fazer muita farm e o pessoal tá reclamando de lag. Na real, eles tão brigando comigo, tão brigando comigo. Então, deixa eu resolver esse problema. Gente, como vocês sabem, eu tô lagando muito o servidor. E a galera não consegue nem jogar por conta disso. Então, eu vou ter que remover essa farm. Bom, eu fiz um upgrade pra minha mochila, que todo item que vem no chão, ela pega. Então, eu acho que vai facilitar a nossa vida, porque vai tudo pra mochila. Meu Deus do céu. Vai dar lag. Ou não. Ah, funcionou. Meu Deus, até pra destruir tudo demora. Começando a achar que tá sobrando netherita aqui, porque os baús... Meu Deus! Eu tinha mais netherita do que eu achava. Os baús estavam dando conta. Olha isso! Mano, meu Deus, minha farm tava mais poderosa do que eu achava. Aos poucos, o servidor vai voltando à vida. Prontinho. Meu Deus, tem muita mais netherita que eu achei que fosse possível. Mano, dá pra eu ter feito então isso aqui antes, eu acho? Ou até maior? Bom, a questão é... Deixa eu tirar esse baú aqui, esse funil aqui, essa tocha daqui. E eu tenho duas opções. Ou guardar tudo no sistema, ou simplesmente ser doidinho. E vendo o que vai dar. Agora, basicamente, eu tô esvaziando toda a mochila e tudo que é netherita vai vir pra cá depois. Meu Deus, eu tô curioso pra ver no que vai dar isso. Só pra avisar que foi 10 minutos só pra quebrar tudo, tá? Gente, tava demorando tanto que eu queria a gambiarra nível 1000. Aqui tem esse netherita, no baú também. Os dois tão com upgrades pra jogar mais rápido pra cá. Que tá com upgrade pra jogar mais rápido pra cá pra virar bloco. Olha a velocidade. Que tá com upgrade pra jogar mais rápido pro baú. Junto com isso, também tinha um filtro que jogava tudo que não era netherita pra cá. Por sinal, aqui não era pra tá conectado. Pronto. E assim, olhando pra cá, tá tudo parado, né? E olhando pra cá, tá tudo se mexendo mais ou menos. E pra cá, só tá descendo cada vez mais. Quantos blocos de netherita a gente tá? Netherite. Tá subindo mais que um por segundo, mano. Olha, mano, olha quanta semente de netherita. Mano, olha isso e não para de subir. E o rolê aqui, eu não tenho escolha, fora esperar acabar esse 16 mil, 16 mil, blá 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 blá. Meu Deus. Finalmente foi tudo. Vou quebrar essas coisas aqui tudo. E guardar também, né? A minha dúvida é netherite bloco. Quantos que foi? 7.108 blocos que sobraram. Ah, a parte boa que dá pra fazer uma coisinha boa. Cara, é muito estranho olhar pra isso. Sério, muito estranho. Eu tenho que arrumar montanha ali. Eu venho aqui na minha loja que vende minérios. E como a netherita, ela demora um pouquinho pra encher, agora tá enchendo. Mas eu posso já deixar pronto um estoque de netherita, porque eu sei que a galera vai vir pegar em algum momento. Prontinho. Tem quase um baú cheio aqui de netherita. Então, caso algum dos nossos clientes venha pegar algum minério, como carvão, ferro, ouro, que tá gerando essas coisas ainda, ou ele queira netherite, quando ele pegar sempre vai ter mais. Só diamante, os outros que ainda não, mas fazer o que, né? Paciência. E agora entra o choque de realidade. Tudo isso que você acabou de ver, faz cinco dias. Eu quero até ver como que tá minha loja agora, porque é o seguinte, nesse meio tempo rolou muitas coisas. Teve dia das mães, que eu passei dia com a minha mãe. Teve um dia que minha gatinha fez uma cirurgia pra arrancar três dentes. Ela já tá bem, tá, gente? Fiquei cuidando dela. E rolou um montão de outra coisa aqui na minha vida pessoal. E junto com isso, também rolou o início do Irmandade Temporada 4, Survivor Raiz Ultra Pânico Surreal. Na moral, tá tudo verdinho já. Primeiro link na descrição é o episódio pra vocês verem, tá bom? Recomendo. Vamos ver como que tá aqui. Netherita tá cheia, esmeralda continua paia, paia, cheio, 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 cheio. Peraí, se só falta esmeralda e diamante e tudo mais encheu, a gente tem um cliente novo e eu não sei. Eu olhei aqui e as farms continuam funcionando. Bom, se for isso a questão, legal, não vou reclamar. E deixa eu ver o quanto a cidade mudou nesse tempo. O Forever voltou a ter base. Tem um foguete ali, um prédio, acho que já tem esse prédio. E a prisão tem uma árvore. O que aconteceu com ela? E tem uns postes agora, né? O que que virou aqui? Caraca, mano, se apoderaram da prisão. Eu não entendi, é uma loja de madeira agora aqui? E agora tem uma propaganda em avião. Minérios infinitos. Nova loja do LGTJ. Legal. É como vocês puderam ver, muitas coisas mudaram em Stonkscraft nesses dias e ninguém roubou meu beacon. Isso me deixa feliz. Agora que a gente recapitulou tudo, como a gente vai fazer a nossa armadura e usa o Templo do Dragão, eu queria fazer uma mudança nos nossos destinos aqui de Stonkscraft. Primeiro eu vou escrever deslocador, vou criar um novo, que vai nos levar aqui, pro Templo do Coelho Dourado. Pode ser bem aqui nesse meinho, assim. Eu fiquei pensando em qual utilidade a gente pode dar pra aquele Templo do Coelho Dourado e ele vai ser o nosso hub de portais. Entrando aqui, ó, a gente vai estar num local tudo bonitão. A parte boa é que tem muito espaço pra muitos portais, tanto aqui quanto lá embaixo. Prontinho, o primeiro tá feito. Então a gente entra aqui no nosso portal, como sempre, e vem parar no Templo do Coelho Dourado. Como a gente quer ir pra nossa Ilha do Dragão, o primeiro portal é o daqui. No futuro a gente vai colocar mais em todos os locais, caso eu for tendo coisas pra colocar. Mas eu posso colocar um pra Naderita, um pra Farlandes e um pro Coliseu, talvez. E depois tem um andar de cima, caso eu precise também. Vamos vendo com o tempo. Por enquanto, esse daqui já basta. E agora estamos aqui na Ilha do Dragão, que por sinal, não tem saída dela, né? Bom, se tudo der certo, é só eu vir aqui, pisar e esperar um pouquinho e... Ah, funcionou! E pra voltar não funciona. Era exatamente o que eu queria. De qualquer forma, agora a gente vai fazer essa armadura. E tô tão animado. O rolê dela é que vai chegar um ponto que eu preciso de energia pra sustentar ela. E eu tô pensando em criar um sol. É, mas isso é pra outro momento. Agora é a criação da armadura mesmo. O engraçado é que antigamente o Dracone que funcionava igual qualquer molde de armadura, ele tinha uma armadura completa igual essa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele usa um pedaço de peitoral. É tipo um coletinho. Só que tem uns itens que eu nunca vi aqui. Bom, vamos por partes. Peitoral de diamante aqui no meio, uma barra de Draconium aqui, outra aqui. Um Draconium Core aqui. Tá fluindo. O Wyvern Energy Controller. Cara, nunca vi esse rolê aqui, mas ironicamente a gente pode fazer tudo dele. Serve pra algo isso aqui? Bom, que importa que temos ele. E agora eu preciso de dois Basic Energy Relay Crystal. E pra fazer eles, eu preciso de quatro diamantes e mais desse daqui. Ah, até que é fácil. Prontinho. Um aqui, coloca diamantes e vamos ter quatro. Caraca, mano, olha que cristal doido. Eu tô achando que isso aqui é um cristal de energia. Mano, fiz uma ferramenta aqui que dá pra conectar eles, eu acho. Mano, não sei exatamente para o que serve, mas achei da hora. Pelo que eu entendi, eu acho que serve pra transmitir energia via sem fio. De qualquer forma, com tudo isso daqui, a gente já pode criar armadura. E assim tá sendo feito o nosso peitoral. Mas infelizmente, isso aqui ainda não vai ser suficiente pra gente ter um campo de força. Mas já é um baita de um avanço. Olha que da hora. Uou, bonitão, hein? Mano, olha que estranho esse treco aqui do meio. Pronto, equipei ele. E como vocês podem ver, agora aqui embaixo tá marcando que eu não tenho nenhum escudo instalado. E que ele não tem nenhum OP, que é a energia. E olha que bonitinho ele. Vou deixar mostrando. A parte boa dessa armadura que eu posso fazer junto com essa outra aqui pra deixar mais potente, né? E quando eu aperto uma tecla especial, ele abre esta tela. É nessa tela que a gente vai colocar todas as melhorias do nosso peitoral. Então, digamos que por enquanto ele é inútil. Não serve pra nada e nem se defende alguma coisa. E agora a gente começa a trabalhar nas melhorias dele. O que é muito legal. Nós aqui temos o módulo de energia nível 1, 2, 3 e 4. A real é que eu só posso fazer até o nível 2. Porque o nosso peitoral é nível 2. Vocês vão entender. Pra fazer o módulo de energia nível 1, eu preciso de... Redstone, ferro e um módulo de cor. Que pra fazer ele é só esses bloquinhos, que são fáceis. Então, grafita ele e grafita o módulo de energia básico. Mas a gente não quer ele. Eu quero nível 2. Ah, já ficou mais difícil. Vou ter que gravar mais um. Tá, prontinho. Se tudo der certo, agora a gente vai ter o módulo de energia nível 2. Com isso, as coisas começam a mudar. Agora, se a gente vier aqui e clicar aqui no nosso peitoral, vai caber energia nele. Agora, ele tem capacidade de 4 milhões de energia. O que seria bom se eu tivesse alguma energia nele? Pra eu conseguir colocar energia nesse peitoral, é um pouquinho mais complicado. A gente tem que fazer uma máquina doido e gosta daqui que nós tem. E, na real, eu gosto dessa ideia. Porque eu vou ter um campo de força. Eu literalmente vou ter um campo de força. Isso é muito doido. Pra gente conseguir fazer isso, eu vou precisar de um transfusor de energia. O que é bem legal de fazer. Além de usar 4 barras de Draconium, que é um dos minérios mais fortes do jogo, a gente precisa de uma mesa de encantamento. Que é bonitinha. Eu gosto dela. Junto com isso, vamos precisar de 3 cores de Draconium. Que a gente faz com 4 barras, 4 ouros e 1 diamante. Vamos mandar craftar tudo aqui. Pronto. Enquanto isso, a gente vai precisar de um Energy Core Stabilizer. Que é o estabilizador de energia. Faz ele aqui. Faz esse outro aqui. E, finalmente, faz esse outro aqui. Pronto. Temos o transfusor de energia. Vai ficar aqui. Se tudo dá certo com esse cristalzinho aqui, eu vou conseguir inserir energia aqui. Vamos tentar conectar eles. Mano, eu sei que pode parecer doideira. Mas eu tô achando que a gente não tá conseguindo fazer isso aqui por causa que esse rolê de energia é muito fraco. Eu quero evoluir ele. Vamos ver como que evolui. Pra evoluir, eu preciso ter 4 deles. Um Draconium Core e 4 Iron Core. Mano, eu tô ficando profissional em criar itens do Draconic já. Vocês estão vendo, né? O que eu não esperava é que todos os meus Draconium iam acabar. Mano, eu fiquei minerando mó tempão da última vez. O importante é, a armadura vai ser feita. E, na real, agora tem um momento bom pra gente ter que minerar isso. Porque só tem a gente e o Bruninho online. Então, é um momento mais seguro pra mim. Existe possibilidade alguma de alguém me atacar agora. Pronto. Tamo aqui no The End. Vamos entrar aqui nesse portalzinho. E agora é só a gente minerar mais do minério do Draconium. Precisa a gente achar ele, no caso, né? Ah, aqui, boa. Faz assim, ó. Quebra e pronto. Temos 6. Só que, já que toda hora tá faltando, vamos logo ser inteligente e vamos pegar mais. É Draconium que você quer, arroba. Aqui, ó, gente. Agora sim. Jogar tudo aqui no sistema. E agora, a gente finalmente tem o Wyvern Energy Relay Crystal. Meu Deus, o tamanho do negócio. Deixa eu converter nesse transferidor de energia aqui também. Pronto. Agora é esperar carregar 4 milhões de energia. Isso que a gente tá com ela no modo básico. Bom, vai demorar um pouquinho. A parte boa é que, enquanto tá demorando, essa armadura aqui, ela não vai funcionar só por ser um peitoral ou ela ter eletricidade. Ela precisa ter o campo de força. E vamos fazer ela enquanto isso. O modo de escudo são esses daqui. O controlador de escudo, que a gente vai ter que fazer. O capacitor de escudo. Ou o grande capacitor de escudo. O de recuperação de escudo, que faz o escudo se regenerar. E módulo de imortalidade. Mas eu acho que ele não vai funcionar agora. E o problema é que eu acabei de descobrir que pra fazer o módulo de escudo, eu preciso de netherita. Bom, eu tenho 8. De qualquer forma, temos aqui o primeiro módulo de escudo. Com ele, a gente vai ter um escudo de 25 pontos. Que vai carregar 0.1 pontos por segundo. E vai custar 0.3 de energia por segundo pra funcionar. Até aí, legal. Pra fazer o controlador de escudo, a gente vai precisar de um coração de dragão. E como eu não tenho, só tem uma forma de conseguir. Que é mais ou menos assim. Vamos ter que derrotar o dragão do fim mais uma vez. E com isso, a gente vai pegar o coração dele. A parte boa de ter uma armadura forte é que a gente pode escorrer assim pra derrotar o dragão. Fácil. Na real, eu nem preciso quebrar todos os cristais pra derrotar ele. Eu só preciso que ele pare aqui no meio. Isso já vai ser o suficiente. Cala aí, dragão! Mano, eu acho que é muito legal o fato de a gente tá fazendo uma armadura que eu preciso de um coração de Dirtin Dragon. E é fácil pra gente conseguir isso, mano. Olha o tanto que a gente evoluiu nesses últimos dias, tá ligado? Eu tô ficando muito feliz com a gente mesmo. De qualquer forma, agora é esperar o parceirão por Zack. Vai pousar? Boa! Vamos lá, gente. Será? Pera aí. Foi um hit só. Tadinho! Eu achei que ia demorar mais. Caraca, gente. Ó, eu achei que ia dar um pouquinho mais de trabalho, sério. Agora, a gente pode fazer o módulo de controlação do nosso escudo. Tamo indo bem. Agora, a gente faz o módulo de recuperação do escudo, porque se ele estragar, ele tem que recuperar, né? E por último, mas não menos importante, o módulo de imortalidade. Esses aqui são os quatro módulos iniciais da nossa armadura. Pera que eu tô bem animado com isso, sério. E tá quase terminando de carregar aqui. Vamos esperar. Aí a gente finalmente vai poder testar. Nossa, que animado que eu tô! Na moral, quem também tá animado pra testar a armadura do campo de força, já deixa o gostei aí, na moral. Nossa, tô muito hypado. Prontinho! A armadura carregou. Quatro milhão de energia. Olha que da hora isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Deixa eu equipar ela aqui, né? E agora ela tá marcando que tem quatro milhões de energia. Vamos colocar os upgrades dela. Uou, olha o tamanho do controlador de escudo. Legal. Um escudinho normal, um módulo de imortalidade e o de recuperar o escudo. E olha que interessante. Ele vai marcando o tempo que vai demorar pra recuperar a minha imortalidade. Tem um totemzinho recarregando e o nosso escudo vai recarregando aos poucos também. E olha a energia consumindo já. Mano, a energia já tá em três milhões. Eu preciso urgente de um módulo de energia melhor. Será que dá pra colocar mais um módulo de energia aqui? Porque eu acho que eu vou precisar. Pronto, fiz mais dois módulos de energia. Mano, olha a energia da nossa armadura. Vai acabar. Ô, louco. Olha como eu tô. Caraca! Tô no estilo, hein? E a energia acabou. A nossa energia máxima é quatro bilhões. Com isso daqui vai subir? Agora é doze. Gente, seguinte, eu tive uma ideia. Funciona. Eu fiquei pensando aqui, se é um petróleo que carrega com energia e aquela energia do mod é muito lenta, o cubo de energia do mecanismo é super rápido. Eu queria ver se funcionava. E, bom, como vocês estão vendo, o nosso petróleo tá carregando bem mais rápido agora. Tô me sentindo inteligente. Agora a gente vai conseguir colocar os doze milhões de energia, carregar tudo o que precisa e depois a gente vai ficar feliz na vida. Até porque a gente precisa testar, né? Prontinho, carregou. Agora a gente equipa e ele vai começar a gastar um pouco da energia pra recuperar o escudo e também o totem da imortalidade. A diferença é que agora a gente tem muita mais energia. Então, creio eu que vai durar bem mais. Já gastamos dois milhões de energia que ele tinha. Vamos ver como... Ó, tô esperando aqui pra ver o que acontece. O rolê é a gente torcer pra que a nossa energia aqui não acabe enquanto não passasse tempo. E sobrevivemos. Foi muita energia isso, hein? Mas agora tá tudo carregado ao máximo. Agora carrega essa belezinha de novo. E aqui temos a nossa armadura completa. Agora eu tenho que colocar ela à prova, né? A questão é, como eu vou colocar ela à prova? Na real, antes de testar a espada de mil de dano do Aput, eu tive uma ideia. Se eu vim aqui na minha mob farm, ligar ela. Assim tá bom. Eu vou entrar no portal. Agora eu tô aqui com os mobs da minha mob farm. Pra quem conhece o Zombie Pigamon, ele é o mob do Minecraft que só ataca a gente se eu atacar ele. Então, deixa eu tirar a minha armadura. Eu vou ficar só com o escudo. Vamos ver o que acontece. Ah, entendi. Então, além de ter imortalidade, que eu não morro, eu tenho esses 30 de escudos aqui que tá carregando, que vai me defender. Intrigante, intrigante. Bom, eu não tenho recurso pra fazer mais módulos, mas uma mais de defesa consigo. Então, agora eu tenho 55 de escudo. Tô começando a entender como funciona. Ah, e eu posso desativar e ativar o escudo. Ó, eu desativei agora o meu escudo. Eu posso ativar ele de novo. E ó, agora ele não aparece. Agora ele aparece. Ó, o editor vai mostrar pra vocês ali, ó. Olha que legal. Ele sai do meu... Mano, que da hora. Agora que a gente fez esses testes, a gente tem que fazer o teste supremo. Vamos esperar o Apu aparecer pra tentar derrotar a gente com a espada dele de mil de dano. Na moral, merece gostei. Então, LG, o que o senhor quer aqui no meu reino? Você tá meio amarelo. É, então, eu tenho uma proteção mágica. Tenta me acertar. É só a sombra. Não, não, não. Ué, ué. Não, não. Não, não. Tá vendo se tinha tanque... Que isso? Que isso? Ah, tá. Ó, Apu, até eu esqueci. Oxi. Ah, Apu, olha que da hora. Agora eu tenho um escudo. Então, você tá meio bizonho. Eu queria dizer nada não, LG. Mas tá da hora, né? É roxo, né? Mano, para de bater no meu escudo. Pera, não. Para, para. Ele gasta energia. Apu, é o seguinte. Esse escudo, como toda vez que você me bateu, eu nem levei dano. Porque ele absorve o dano pra mim. O que eu quero fazer é o seguinte. Você tem uma espada que dá mais ou menos mil de dano. Tô errado? Tá certíssimo. Espera esse escudo recarregar o que nós gastou aqui. E eu quero que você me dê uma espadada pra ver o que acontece. Hum, ok. Já que o pior pode acontecer, deixa eu até colocar uma câmera aqui pra ver bonitinha essa situação. Olha, LG, eu tenho uma arma nova. Se você quiser testar aqui, ó. Essa é bem maneira. Calma, não. Essa minha armadura é nível 1. Vamos com a espada primeiro. Não sei nem se... Ah, tá, tá. Eu não sei nem se eu vou sobreviver a ela. Pode ir, Apu. Dá um crítico, vai. Tá, ok. 3, 2, 1. Ah! Oh, que da hora. Não bate de novo, não, tá? Não bate de novo, não. A minha armadura, além de ter o upgrade de escudo energético do campo de força, tem o upgrade do totem da imortalidade. Então, eu fiquei mortal por 3 segundos. Mas agora eu tenho 3 corações. Não bate, não bate. Sai, sai. Muita pânico, né? Oh, agora você não quer testar a arma mais poderosa? Carma aí, carma aí. Eu vou evoluir mais a minha armadura. Daí a gente testa, fechou? Oh, maneiro, beleza. Valeu, tamo junto.